Falando agora que em Rio Preto, o Centro Social do Estoril, ele já iniciou aquela tradicional campanha que é o Natal legal e bem legal mesmo. A ação, ela acontece há 23 anos e busca arrecadar alimentos para montar cestas básicas que serão entregues para famílias necessitadas. Esse ano tem muita gente precisando. O Egbeto foi até lá e mostra pra gente agora como você pode participar. Todos os anos o Centro Social Estoril tem um grande desafio que é arrecadar pelo menos 30 toneladas de alimentos para atender a 1.200 famílias que estão cadastradas em situação de vulnerabilidade social. Só que durante a pandemia esse número aumentou para 1.500 famílias cadastradas. Portanto, este ano a meta de arrecadação são 40 toneladas de alimentos. Ao meu lado está o Manuel Neves Filho, que é presidente do centro, mais conhecido como Mané. Seu Manuel, explica pra gente. Esse ano está mais difícil arrecadar porque o poder de compra do brasileiro está menor e tem muito mais gente que está até passando fome. Sim. Durante a pandemia, mais de um ano que o Centro Social foi atendendo a família, nas casas delas, nós atingimos uma doação de 8.000 cestas neste ano que se passou durante a pandemia. E destes cadastros, das pessoas com maior vulnerabilidade, nós não conseguimos dar menos do que 1.500 cestas. Na verdade, nós precisaríamos até mais. Mas estipulamos esta meta porque é um grande desafio, como você falou. A gente tem que arrecadar em torno de 45 toneladas de alimentos para atender essas famílias no final do ano. Que alimentos são esses? É aquela cesta básica comum e agora no Natal tem um frango, tem mais algumas coisas? A nossa cesta de Natal é a cesta básica, simples, como é arroz, feijão, óleo, café, leite, bolacha, esses itens mais comuns e que as famílias precisam. E o Centro Social faz um esforço enorme, realizamos alguns eventos para que a gente possa comprar um frango, um panetone e um refrigerante para que essas famílias tenham um Natal um pouco melhor, um pouco diferenciado. E essa é a nossa grande luta, o nosso grande desafio. E aí as pessoas precisam ligar aqui para saber qual alimento vocês estão precisando mais, como é que faz para doar? Olha, nós recebemos qualquer tipo de alimento não perecível. Os que mais fazem falta é o arroz, o feijão e o óleo, que são produtos mais caros, mais... E são produtos básicos que todo mundo precisa, né? Mas se você quiser doar, ou empresário, ou qualquer pessoa que queira doar, é só ligar aqui no Centro Social Estoril, 3201-1550, e nós vamos buscar, né, se o empresário, ou se alguém fizer alguma ação para recolher alimentos, é só a gente precisar enviar um e-mail, precisar enviar um ofício, e a gente vai buscar no local que a pessoa indicar. Vai ser um grande presente de Natal para muitas famílias essa cesta. Olha, são famílias que realmente precisam, é um grande presente de Natal, e a gente convida, a entrega será dia 18 de dezembro, aqui no Centro Social Estoril, a gente convida, inclusive, as pessoas que doam para vir a emoção que essas pessoas saírem com uma cesta, uma simples cesta de Natal, um frango, um panetone, e que realmente, para essas famílias, vai ser o que é a única coisa que elas têm para passar o Natal. Até dia 11 a arrecadação, né? A arrecadação vai até o dia 11 de dezembro, porque a gente tem até o dia 18, para estar organizando todas essas cestas, né? E a gente está nessa luta, se Deus quiser, nós, com a ajuda da população de Rio Preto e região, que sempre acreditam no nosso trabalho, nós vamos conseguir. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Centro Social Estoril fica na rua Olavo Guimarães Correia, 815. E o telefone, para mais informações, é o 3201-1550, de São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Egberto, muito obrigado. Se você puder aí ajudar, ajude o Estoril, outras associações, entidades de classe, igrejas. Se você conhece alguém que está precisando, não tenha vergonha, ofereça, porque ela não vai ter em receber, excepcionalmente. A gente sempre teve muita gente precisando, mas esse ano, ainda mais. Então, vamos contribuir. Você, empresa, você, empresário, é a melhor comemoração que você pode fazer para essa retomada do seu negócio. Ajudar o próximo. É isso que a gente tem que fazer, se dar, se doar, se juntar, porque a situação não está fácil mesmo, tá bom?